Boa tarde, seja muito bem-vindo à Salgateria. Você já conhece aqui, já veio alguma vez? Não veio? Não, tudo bem. Fica tranquilo que eu vou te mostrar todos os pratos, todas as opções, tá bom? Esse aqui é o que mais sai, tá? É o nosso gatoxinha. Então, como você pode ver, é mais amarelinho, é mais pesadinho, tem mais recheio de coxinha, né? A gente tem recheado sabor frango, sabor palmito. Você pode ver, ele é bem fofinho, tem os olhos azuis, ele é loirinho, meio branco, meio loiro. E não tem rabo, tá? Infelizmente. Também sai muito o nosso gatoquib, tá? Como você pode ver, bem temperadinho, tá? Cheio de especiarias. Esse aqui tem rabo completo, tem essa cor maravilhosa, os olhos verdes. E também sai bastante, tá, o gatoquib. Tem um cheirinho bem gostoso também, é bem fofinha. E também temos esse aqui, que é a croquete, que é um pouquinho mais temperamental, como você pode ver. Mas também é muito carinhosa, uma ótima companhia. É um pouquinho mais leve que o gatoxinha, mas mais pesado que o gatoquib, tá? E aí, decidiu o que vai querer? Croquete? Tá bom, então tá aqui, ó. Pronto pra você. Segura, segura. Isso. Além da croquete, posso anotar mais alguma coisa? Café? Não. Infelizmente não temos. Já temos esses três que eu mostrei aqui. Foi um prazer te atender, espero que você volte mais vezes.